Música Mesmo sisteminha Outro verdão na ponta da linha Piscuei Rebojou Arrumei a isla Joguei de novo Aqui ele já está gritando De novo Outro verdão O bicho está forte O parceiro aqui na prainha É isso aí Música 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 É difícil, ela encosta E leva a linha toda De novo Estamos aqui trabalhando mais uma vez Aqui é raso, então quando o peixe Encosta no fundo Ele já se assusta Dizendo e acelero Por meio do lado de novo Tentar Vira lá e vai embora 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 Vem para o xixi clube, verdão Vem para o xixi clube, verdão Mais um verdão, bonito, 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 agradecer ao Almir, proprietário aqui do pesqueiro, por manter esses lindos peixes, que é claro o Fichitour, em março aí, por poder proporcionar essa experiência para a gente, ver se é esse belo lugar, esses lindos peixes, bora devolver? É isso aí galera, isso é Fichitour, vambora!